A gente sabe que o brasileiro, eu acho o brasileiro conservador, eu acho que o brasileiro, o brasileiro normal, ele é conservador, ele tem esse negócio com a família, com a religião, eu acho conservador, valores, mas nunca nós tivemos, nunca nós tivemos um governo conservador, ditadura conservadora? Não, não, eu digo nas pautas, eu estou dizendo nas pautas, nessas pautas, como é que ele chama da Riachuelo, Flávio Rocha, quando o Flávio Rocha esteve aqui nas últimas eleições, ele falou assim, ele falou, essa eleição vai ser decidida pelas pautas, por essas pautas, eu falei, eu acho que não, E eu acho que essa do Bolsonaro, ela foi decidida nessas pautas, e conversando aqui com o Bananinha, que é o Bananinha, ele falou, porra, o brasileiro não consegue entender isso, porque é o primeiro governo que tem esse viés, que é da igreja, não sei o que, e o brasileiro não sabe direito o que é, você concorda com ele ou não, ou falei uma bobagem? Não, sim, eu vejo que o conservadorismo, diferentemente da esquerda, é uma visão de mundo, não é uma ideologia, né, primeira vez que a palavra ideologia foi utilizada foi para o Napoleão Bonaparte, né, ele se referindo aos seus ideólogos, então, na verdade, são pessoas que possuem uma ideia, mas que há uma transfiguração dessa ideia, uma roupagem de ideia, então esconde ali o interesse exclusivo, ou seja, o conservador não precisa de um manifesto comunista, para poder seguir, né, ele quer conservar aquilo que é bom, né, Russell Kirk mesmo fala que nós somos como anões em ombros de gigantes, ou seja, só consegue ter uma visão além, porque você tem um gigante por detrás que construiu a justiça, o senso de bondade, então tudo isso hoje nós vemos que é o conservadorismo, agora, existem muitos falsos conservadores, existem muitos falsos, inclusive esquerda, então a gente precisa realmente ver aquilo que de fato é a direita, eu vejo que se você é um conservador que não conserva nada, você não é um conservador, né, você tá conservando ali sua status, sua imagem que seja, mas eu vejo que o conservador de fato, ele conserva a sua família, o ordenamento jurídico, né, a justiça, os valores morais, enfim, é tudo isso. Então, mas por exemplo, o que a gente não consegue entender, no Peru agora ganhou lá o, que porra é, canhoteiro, o Castilho, o Castilho, ele é canhoteiro, canhoteiro, mas é canhoteiro contra a droga, parece um Bolsonaro, mas é da esquerda, então a gente não consegue entender isso direito, entendeu? Fica meio confuso quando você tem um nome, quando você tem Bolsonaro, você tem Lula e tal, isso confunde o pensamento das pessoas. Sim, sim. Essa confusão, talvez, eu não conheço, não me aprofundei nesse presidente aí, mas eu vejo que existem pautas que a gente, como conservador, como diretor, a gente tem que seguir uma agenda, eu acho que independente de quem esteja no poder, sabe? A direita mesmo, ela está se estruturando, eu acho que foi mais de 16 anos de esquerda e a direita agora a gente tem 3 anos, 1 aí e quase meio de pandemia e pouco tempo para poder se estruturar, então até mesmo dentro da direita, Emílio, a gente tem diversas divergências, né, com relação a indicações, com relação a cargos, mas a gente sabe que nós estamos estruturando o nosso pensamento. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem a Heritage Foundation, existem diversas outras instituições, inclusive estudantis, que estruturam o pensamento conservador. E aqui a gente tem o quê? Uni, a gente tem PCdoB, a gente tem nada que estruture o pensamento conservador, mas só sempre do outro lado. Acompanheirada. Sim, claro, claro. As universidades, como eu te falei, elas não formam estudantes, formam ativistas. Então, vocês não têm a menor chance na vida? Vamos ser honestos aqui? Não, o conservador, ele é pessimista. Não, ele é pessimista, mas eu vejo que, por exemplo, eu acho que o conservadorismo e o cristianismo estão bem paralelos, bem atrelados pelos princípios. E ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. O nosso papel é esse, é fazer o certo. Então, muito embora eu seja pessimista no sentido daquilo que nós estamos caminhando, quando eu vejo essa geração que está vindo aí, eu não posso deixar de fazer o certo. Mas eu não vou esperar que um mundo, né, que, sei lá, crucificou o meu Jesus, vai me aplaudir. Eu seria muito otário de achar que isso iria acontecer.